Café Jardim vs Interventi 91 pontos Ele pode ter assumido a esperança Vamos fazer a somatória aqui 94 pontos tudo certo nisso? 94 pontos já falou por lá Flazer Marcos Roche E aí a morena dá um grito Faz barulho Duas camisas Esse modão aí O Mirtin fez Quando é caminhoneiro Ele passava na madrugada perdido no lugarzinho E parava Se eu tiver duas camisas A minha taçuda logo e vou por aqui né Mirtin Gastava o dinheiro O dinheiro no mês inteiro viu Marquinhos Nem vindo o freto você brava? Não, o dinheiro do freto eu trazia pro patrão Mas o dinheiro meu eu gastava tudo E aí Luiz Rosina Alô Bordeiro Tô em casa E aí 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 Toro Bionico Da Rancho Mulat E aí E o Rafael Vicente Vem atravessando uma excelente fase em sua carreira Pessoal Acompanha comigo no painel da mídia Brasil nos cocôs do Ceará O touro biônico tá aí no excelente touro do Rancho Mulatti. Dá um pulo pra fora, já entra rodando a favor da mão do goiadeiro. Tá lá, o goiadeiro dá dois pulos e entra girando com ele. E ele desesperadamente o braço atrás da nuca e ele mexe os 8 segundos em nota boa por aí, boca. Arena Store, Fugio Tiras, Café Belize, Cádiz, 19 segundos, Câmara de Vila 2, Cristina Camilense e Bandeiro. Noventa e cinco pontos, é a nota dele. Rapaz, agora, segura um minutinho agora, apertou aí, hein? Eu quis... Apertou aí, apertou, não conhece mais pra ser campeão do rodeio, isso? Agora apertou na bíblia. Eu quis fugir do meu estilo, fugir do meu estilo. Atenção, atenção, pessoal, pode segurar um minutinho aí o rodeio pra gente. Ou pra outra doce, pode ser um boi? Vamos fazer um patrocínio aqui. Amarrou o boi já, amarrou, amarrou? Beleza? Amarrado. O goiadeiro procura ali, ele é. E vem pra lá, que passa a minha. É o Eto, o Gêminho, o Gêminho, ele é o Michael Souza. É do Piracodo, para a cordeira da Arena Store. É para as loiras mais bonitas, quem é a loira da Urito? Aí! É o Eto, o Gêminho, o Gêminho, o Gêminho. É o Eto, o Gêminho, o Gêminho. É o Eto, a disputa final. Obrigado, Lígia, Brasil. Obrigado, WS. Os Jiditas. É mora, hora, quem paga a festa, moça. Da Camelim. Porteira, Michael Souza. Cicante. Porteira, Arena Store. Centro de Seguros Moedão de Pinapó no Paraná Monstro Vale Todo o povo lendo pra ele Arena Store Prefeito da Moura e São Toledo É nota 10 Cia Campinense e Rodanho Nota 10 O Coxa 10 Agora O Lebo Legal pulou o ar, não chamou pra dançar O Copacol de disputa final, Lebo Legal É de um ali braço É de um ali braço Pula fora Ai, 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 ai Mirtinho fez Roger É, e ele desce em cima do solado da Giacomo Tá aí, ó A última da noite E o Goiadeiro fecha com chave de ouro, Marcos Pega o touro, o problema do Rancho Montanho É um touro que pôr pra cima Pula explodindo e coloca o fogo E o Maico vem focado É em busca do título Vamos ver a nota, Marcos Obrigado ao Roger Que cedeu o pasto também Ao palco do Matador Deus abençoe, cedeu o pasto dos animais Obrigado também A Copel, a Pura Energia, governo do Paraná E chave para Beleza 93 pontos Segura um minutinho Rodei pra gente aí Porque o Jorge Falou, Marcos Estava indo potei ali A vinhetas Mas vamos falar do pessoal Que acreditou na festa Através do Prefeitão Municipal A Copel A Copel Que é pura energia É isso Parabéns A Copel A Copel Vai filmar Falando o Jorge Onde pode passar o vídeo O vídeo não está Constando lá Na mídia Brasil Beleza O governo do Paraná Por acreditar mais Na grande fé do pião A Sanepar Também a realização Da Prefeitura Municipal Do Cambia E também A JGN Eventos do Japonês Essa magnífica estrutura Porque o bombeiro Chegou aqui E na hora Já passou a caneta Aprovado Parabéns Japonês Obrigado também ao pessoal Aí ó Os paramédicos Muito obrigado a vocês Nota mil pra vocês Eu faço força Você não trabalha no evento Mas se trabalharem Com certeza Vocês são profissionais Por isso Obrigado aos paramédicos Por aí Vamos pra disputa final Se a saudade Não doeste assim Vamos lá Se você gostar Um minutinho O Rodrigo está fazendo As somatórias Já ele vai levar Para você Para você apresentar Os cinco finalistas Se os todos Meçam Valeu 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 Enquanto o Rodrigo Já queria agradecer O Marcelio Porque Foi trazido A Carriura Para a gente Olha Marcelio Parabéns Ao Prefeitura Toledo A sua esposa Vanessa Valentina Sua filha Também é um mês Só As mulheres Da limpeza Rapaz É verdade Rodrigo Essa mulher Da limpeza Se trabalha A semana inteira Vem pra festa Fazer limpeza Aqui na festa bonita Isso é muito importante Tudo legal Pensando o rumo certo Alô Marcelo O aguasso O Marcelão Melhor Melhor Comprar Comprar fiado Viu Não tiver dinheiro Comprar carro Fiado Não tem problema Não De compra Vem do pai Se tem problema Um abraço Pessoal Também Os barraqueiros Isso Vão dar As pessoas Vão dar Barracas Vão nadar Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço